GOLBOLA 98 GOLBOLA 98 GOLBOLA 98 GOLBOLA 98 AP E hoje galera, eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não ter um GOLBOLA na garagem galera Eu particularmente estou muito feliz com o carro O carro está me atendendo muito bem nesses dias E eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não ter um GOLBOLA aí na sua garagem Vou aproveitar e falar um pouco de manutenção Eu tenho que parar ali, esse carro está com um pouco de água ali no radiador Já vou pagar ali pra completar E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do motor também desse carro O carrinho é bem honesto Deixei ele até frio Já saí com ele Pra mim Poder completar e mostrar pra vocês É... Todo esse passo a passo Não vou esticar agora Porque o carrinho está frio galera Então não vou esticar Como vocês podem ver Indo bem na tranquilidade aí Do GOLBOLA Porque está frio ainda o motor E a gente vai tranquilo Sem forçar o motorzinho da criança aí galera Mas o carrinho dá conta demais Tem que abastecer também ó Vou abastecer pra mostrar pra vocês Como é que é todo esse... Esse processo aí Do abastecimento E também do... Completar a água aí do... Do radiador galera Pra vocês verem Como eu falei pra vocês É um carro pro... Pro dia a dia Esse... O GOL Ele é um carro pro dia a dia galera É um carro que... Ixi a polícia aqui ó Eu sem cinto hein A gente finge que está coçando... O ombro aqui Parar ali A senhorinha vai passar? Deixa ela passar Parar ali pra abastecer galera A gente já volta com o vídeo já hein É galera Abasteci aqui ó 100 reais Deu... 17 litros Não sei se deu pra vocês verem Bora Bora que bora A gente vai conversando sobre o carro aí Passar ali galera Pegar o... A aguinha do radiador Vixe já está com 70... Temperatura já está 70 aqui Eita Está fechado meu Vambora Pegar lá na frente Caramba Eu acho que dá pra ir Mas... Tá baixo Então... O primeiro lugar que eu ver aí Eu vou parar Pra pegar E comprar aí a... A água do radiador Só pra garantir galera Que não... Não vai ter nada errado Mas no geral como eu estava falando pra vocês O carrinho é bom Carrinho é bacana Carrinho é honesto galera Muito honesto Você está procurando aí um carro... Com desempenho Um carro pro dia a dia Galera... Esse vidro aqui... É... Está demorando pra fechar Como vocês podem ver Esse carro está fazendo bastante barulho também Porque ele está com escapamento esportivo Ó... O carrinho é bem... Bacana... Modesto Temperatura já subiu ó... 90 graus Temperatura de trabalho aí... Agora é só... Pegar a estrada de fato... Hoje estou... Estou indo pegar a estrada E aproveitei pra falar um pouquinho do carro pra vocês Espaço interno... Esse carro aqui galera... É um carrinho ó... Compacto... Um hatch compacto... Então você não vai ter muito espaço interno... Ah... Eu vou abrir esse vidro aqui... Não tem como... Está muito calor... Muito calor aqui dentro... Você não vai ter aí... Espaço interno... Ele conta com porta trecos... Porta luvas... Porta trecos aqui... Mas o espaço em si... É um carro... Pequeno... É um carro mais pro dia a dia mesmo... Na minha opinião... Esse carro eu peguei pra fazer projeto aqui no canal... Como vocês podem acompanhar... E resolvi gravar esse vídeo... Porque a galera tem bastante dúvidas sobre o Golf... E eu assino embaixo... É um carro que... Você pode pegar de olho fechados aí... Que não... Não vai ter dor de cabeça... Você não vai ter... Novidades com esse carro... Esse carro vai te atender muito bem... Vai atender desde uma pessoa que quer um projeto... Até uma pessoa que quer um carro pro dia a dia... Um carro pra viajar... Um carro pra família... Por que não... Embora seja um carro aí pequeno... Ele vai atender muito bem a família aí... Tem de repente aí... Duas... Duas crianças aí na família... O carro vai atender muito bem o outro Gol aí ó... É um carro que... Foi muito bem vendido... Muito bem distribuído... É o carro mais vendido do mundo galera... Pra quem não sabe aí o Gol... E você vai encontrar peça de reposição em qualquer lugar... Qualquer lugar você vai achar peça de reposição pra esse carro... O carro foi muito bem... Distribuído... Nos seus anos de glória... Particularmente eu acho bem bonito... Esse carro... Eu acho bem bonito... Um carrinho aí que... Atende muito bem... A todos os gostos... Carrinho bacana... Que... Vai atender a você também... Que tem família... Ou é soltego... O carrinho é valente ó... Terceirinha... Ele vai que vai... Ou é... É sem palavras... Tem algumas versões... Essa minha versão aqui é uma versão especial... É a versão Star... Então ele conta com... A direção é hidráulica... Conta com ar quente e ar frio... Conta com vidro elétrico... Tem algumas versões de entrada que não consta nada disso... Mas é um carro totalmente adaptável... Então se você pega um carro que não tem nada disso... Você consegue colocar... Uma gama de acessórios nesse carro... Motorização... Você consegue mexer... A galera da... O carro turbo aí gosta bastante desse motor AP... É... Pra mexer... Gosta bastante desse bloco... Desse carro pra mexer... Porque é um carro que... Atende a todos os gostos galera... Todos os gostos mesmo... Carrinho... Bacana... Honesto... Sincero... Que vai te atender muito bem... É... De espaço já falei... Carrinho galera... É... Top... Top... É... Pra quem... Tá procurando um carro... E não quer gastar muito... Nem com manutenção... E nem... A preço... O valor de mercado... Você que tem aí... Entre 10 a 15 mil reais... Você acha óbvio... Abaixo de 10 mil reais... O problema você acha muito... Muito ruim... Então você quer um carrinho aí... Mais ou menos... Na faixa de seus 10 a 15 mil reais... Você vai achar um gol... Um gol bacana... Zerado... Que vai te atender muito bem... E eu indico demais o gol... Indico mesmo... Já tive 3 gols... Esse é o terceiro gol do canal... E é um carro que... Tem me atendido muito bem... Um carro que... Nunca... Me deixou na mão... E eu tenho certeza que... Você vai comprar aí seu gol... Você vai ser muito feliz com ele galera... Muito feliz mesmo... O gol é sinônimo de... De brasileiro... Os brasileiros gostam aí do gol... Porque é um carro... Honesto... É um carro sincero... É um carro que... Atende a todas as expectativas aí... Do... Consumidor... Então é um carro que... Você vai ter seu gol... E vai ser feliz... Simples assim... Você vai ter seu gol... Retomadinha... Terceira... O carrinho vai que vai galera... Sem novidade nenhuma... Tá fazendo barulho porque... Tá com escapamento esportivo... E por isso que tá fazendo um pouco de barulho... Mas... O carrinho é bacana... Bem honesto... O gol tá super aprovado... Eu vou pegar o carro ali... E vou mostrar pra vocês em detalhes o carro... Um pouquinho da interna... Um pouquinho da externa... E a gente encerra o vídeo galera... Tá aí galera... Esse é o carro... Um Gol Bola 98... O carrinho é bem honesto... Esse daqui particularmente... É um motor 1.6... AP... 88 cavalos... Carrinho bacana... Carrinho legal pra caramba... Pra você ter no dia a dia... Pra você ter um projetinho... Um carrinho que... Você é solteiro... Ganha um salário mínimo... Esse carrinho vai te atender muito bem... O carrinho pro dia a dia... É maravilhoso... Câmbio... De manutenção simples... Motor de manutenção simples... Aqui em Porta Mala... 260 litros... Atende muito bem... O motor é forte nessa versão 1.6... Mas tem alguns gols... Com versão 1.0... Que também dá conta demais o recado... Um pouquinho da interna... Pra vocês verem aí... O carrinho é honesto... O carrinho é bem simples... Mas é honesto... É completo... Não tem muito a oferecer... Mas é completo... 1.6 aí... Pro dia a dia... Vai dar muito... Muito conta do recado galera... E é isso... Esse é o carro... Galera... Esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado... Tem outros vídeos aqui no canal... Deixa o like... Comenta e compartilha pra geral... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo...